Galera, eu super indico o Smart TV TCL, eu tenho gostado muito, o link está aí na descrição e no chat, porque a TCL está muito atualizada e ela tem uma boa relação de custo-benefício nas Smart TVs. Acessem o link na descrição, que eu vou deixar o link da linha completa da TCL, para vocês poderem ver ali a faixa de preço. Mas a TCL está chegando com um designer moderno e com um painel com áudio muito bom nas Smart TVs. Então a ciência de cor da TCL evoluiu muito nos últimos tempos. A qualidade do áudio, por exemplo, esse modelo tem controle interativo por voz, tem Dolby Audio, tem Bluetooth, tem o Chromecast, que é para você parear o seu smartphone na TV e mandar o que está acontecendo no smartphone para a TV. Tem o Wi-Fi Dual Band, então assim, conexão com Wi-Fi melhorada, HDR com contraste e brilho. Então, tipo assim, é uma Smart TV bem completa. Não é à toa que a TCL cresceu tanto nos últimos anos e vende Smart TV igual água. Tipo, a TCL vende muito Smart TV, vende igual água mesmo. Então acessa o link na descrição para vocês poderem conferir, para vocês poderem ver todos os detalhes, mas eu super indico Smart TV TCL porque a marca é boa, o produto é bom, a qualidade de tela é boa, o som é bem legal mesmo, pessoal. Compensa muito pegar a Smart TV da TCL. Tem preços que são muito bons, está sendo um momento excelente para comprar a Smart TV TCL. O link está aí na descrição, olha só. E é uma das mais vendidas, da categoria de Smart TV mais vendidas. Então, super indico o TCL, pode pegar tranquilamente. A gente que faz análise de Smart TVs aqui no canal, que pesquisa, que testa, que vê, que sabe os lançamentos, a gente sabe quando a Smart TV é boa e quando não é. E a TCL no segmento de Smart TV está disparada assim, sendo uma das melhores marcas no custo-benefício de fato. Isso que eu acho legal, por isso que eu trago sempre esses vídeos aqui no canal para poder estar mostrando para vocês, tá bom? O link das Smart TVs da TCL está aí na descrição, deixa o like e se inscreva.